A importância é enorme desse documento porque ele está reunindo a contribuição de mais de uma centena de intelectuais que são também ativistas, defensores da democracia, defensores dos direitos, que estão olhando para essa conjuntura e, como todos os que também nos ouvem, estão surpresos com as mudanças que estão sendo operadas nas políticas públicas e na condução do Estado. Nós queremos com esse documento mostrar que há uma alternativa sim, que é uma alternativa muito melhor do que está sendo praticado agora do ponto de vista da defesa dos direitos e de um projeto de desenvolvimento e que, nesse momento, nós precisamos operar uma mudança nas políticas do Brasil para atender as necessidades da maioria. Esse documento está contendo propostas imediatas, de médio e longo prazo, para isso.